Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. A paz de Jesus e o amor de Maria a todos vocês. Hoje é sexta-feira e todas as sextas-feiras nos é indicado reservar para o jejum, para nos mortificar o nosso corpo e também elevar a nossa alma até a Deus. Até Jesus fez o jejum na passagem dos 40 dias que ele passou no deserto em jejum a pão e água. Nós também somos convidados a fazer o jejum, porém podemos escolher vários tipos, um tipo de jejum que dê certo com a nossa saúde, com o nosso tempo, para nos elevar em oração a Deus. Há vários tipos de jejum. Procure saber o jejum que mais se adequa a você e faça esse momento de oração e de entrega profunda para Deus. O evangelho de hoje é retirado do livro do evangelista Lucas, capítulo 19, versículos 45 ao 48. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse, Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fazeis dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinando quando ouvia Jesus falar. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor! O Senhor, meditando a palavra do Senhor, o Senhor nesse evangelho vem nos convidar a fazer um exame de consciência de como está o nosso coração e do que nós estamos fazendo com o templo dele. Aqui, quando o Senhor fala que a casa dele é casa de oração, Ele também se refere ao nosso coração, a sua casa dentro de nós. Qual o tempo que nós estamos dedicando para fazer do nosso coração casa de oração? Quanto tempo nós estamos dedicando e lembrando do Senhor? Se o Senhor nos ensina a amar sobre todas as coisas e diante das dificuldades, nós estamos lembrando de elevar o nosso coração em oração ao Senhor. Ou estamos deixando as coisas do dia a dia nos sufocar, nos cansar, nos esgotar e esquecendo de agradecer, de louvar e até mesmo de pedir ao Senhor que você possa, meu irmão, lembrar sempre e pedir para o Senhor para que Ele também te lembre que o seu coração é templo dele, que a sua vida é templo dele, que você é casa de oração e que o seu coração deve estar voltado ao Senhor a todo instante, em louvor, em agradecimento e em clamor. Eu te convido agora, meu irmão, a orar pedindo que a sua misericórdia o envolva. Rezemos juntos, ó sangue e água, que jorrastes o coração do Senhor, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Que Deus possa abençoar você e sua família. Tenha todos um santo e abençoado dia. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para não perder nenhum dia do Evangelho, pois Deus quer falar contigo diariamente através dele. Não esqueça, se você gostou, compartilhe, curta nossa página, nos acompanhe. Fiquem todos com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.